E não perde tempo, gente, não perde tempo, vai mudar de visual, mulher Sabe, vai fazer uso da sua liberdade capilar De repente você tá lá com o cabelo com 4cm de crescimento capilar Tá com o rabo de cavalo, ninguém vai entender nada Essa é a missão, confundir o inimigo Ah, Thaís, se vir alguém puxar meu rabo de cavalo Gente, com a mesma mão que a pessoa vier no seu rabo de cavalo, você vai a cara dela, entendeu? Porque isso não se faz, ninguém deve colocar a mão no cabelo de ninguém Eu vejo que muitas meninas têm insegurança de usar rabo de cavalo ou wig Porque fica falando, ai, mas alguém botar a mão no meu cabelo, gente Século XXI, todo mundo sabe que ninguém gosta de colocar a mão no cabelo de macaxada Quem tira um rabo de cavalo precisa ver que tá linda Quer elogiar? Só olha, não bota a mão Olá, maravilhosa, tudo bem com você? Eu sou a Thaís E hoje eu vou fazer pra você uma resenha completa do rabo de cavalo A Shein pra você que sai em transição capilar ou crescimento capilar E quer mudar o visual aí, quer fazer o penteado no Natal A Shein, né, é um... não é a Shein que fala, né, é a Shein que fala Todo mundo fala a Shein Eu não vou acostumar a falar Shein, porque é Shein, não é Shein Agora tem lojas que são aqui do Brasil Mas quando eu comprei, eu comprei numa loja internacional E demorou 15 dias pra chegar aqui na minha casa Eu moro no Espírito Santo Então se você tá em transição capilar, crescimento capilar E quer mudar o visual, aí ainda é tempo de você ir lá e comprar O link tá aqui embaixo na descrição Só clicar, você vai direto lá pra Shein, lá, Shein, Shein, sei lá como fala isso E você vai conseguir comprar o seu rabo de cavalo também Quando eu comprei ele, ele tava uns R$7,00 a menos Agora ele tá custando R$39,00... vou botar aqui pra vocês, né, gente Agora ele tá custando R$39,95 É menos de R$40,00 e super vale a pena pra você que quer mudar o visual Se você tiver um cabelo com 4cm aí de crescimento capilar Você fez Big Shop total, você consegue colocar esse rabo de cavalo Eu já arrumei meu cabelo aqui Porque eu já tenho vídeo ensinando a arrumar o cabelo Então pra esse vídeo não ficar tão longo Eu não coloquei aqui ensinando Eu amarrei meu cabelo e fiz uma trancinha O rabo de cavalo É esse rabo de cavalo aqui Ele vem na redinha Você tira a redinha dele Ele é castanho Eu comprei ele na cor castanho E olha só como que ele é, gente Ele é bem natural E ele é slick finish Slick finish Que significa que ele tem um acabamento aqui Pra ficar com acabamento na hora que você coloca Na volta do seu cabelo Pra ficar mais natural E aí você precisar de ter um grampinho Pra você poder amarrar o final desse rabo de cavalo E ele vem nessa redinha aqui Ele tem um grampinho pra você colocar no seu cabelo Você precisa de conseguir fazer um coquezinho no seu cabelo Pelo menos até aqui assim, ó Porque esse slick finish Ele pede que você tenha um rabinho de cavalo Se fosse um rabo de cavalo Que tem redinha Já é mais fácil pra você colocar o cabelo tão curtinho Então pra você que tá em crescimento capilar É muito importante falar isso Uma dica muito importante que eu vou te dar Na hora de você preparar o seu cabelo Pra colocar o rabo de cavalo O esmalte Ele é inimigo da pomada modeladora Tá? Se você tiver de esmalte Ele vai sair todinho com a pomada modeladora Eu, no dia a dia Opto por usar gel cola Deixa o cabelo mais hidratado E dá um resultado legal também Só que a pomada modeladora Ela deixa o cabelo muito mais baixo Então se você quer o cabelo muito mais baixinho Se você quer o cabelo bem lisinho na frente Opta pela pomada modeladora Mas evita usar ela todos os dias É isso que eu precisava te falar Que eu acho que é minha obrigação De alertar sobre isso Se você nunca botou o rabo de cavalo E quer escolher qual o melhor produto Pra preparar o seu cabelo Então acho que a magiquinha é bem legal Pra você ter no seu dia a dia Tem as duas em casa Só que uma você pode usar no dia a dia E a outra você opta por usar No final de semana Ou só em eventos especiais Então vamos lá, meninas Falar desse rabo de cavalo aqui Logo que você pega o rabo de cavalo Você tira ele de dentro da sacola Que você faz assim, ó Ele cai um cisinho de cabelo Se você for usar ele diariamente Você vai ver que onde você for Vai ter um fiozinho dele Ele é muito bom Ele é muito levinho Ele é muito natural Mas ele tem esse problema Que ele cai um pouco do cabelo Não significa que isso vai te impedir de usar ele Mas ele cai fio sim Então é melhor eu te falar Do que você comprar Depois você vê e fala Ah Thais, mas você não falou que ele não cai fio Ele cai fio Comparado à quantidade de fio que cai Com os benefícios que ele traz Por ser um rabo de cavalo barato Por ser um rabo de cavalo bonito Fácil de colocar Que tem essa finalização aqui Que deixa o cabelo bem top Eu acho que pelo fato dele cair alguns fios Eu acho que não é uma coisa tão assim Relevante pra quem realmente quer mudar de visual Porque não é uma coisa absurda Mas cai sim, gente Um pouquinho de fio Não é sempre, tá? Mas se você vai comprar algum Que não cai nada Se você vai comprar um outro Da mesma modelo que cai Eu tenho dois desse daqui Esse daqui cai menos Mas o outro que eu tenho Que é semelhante a esse Cai muito mais Então a gente tem que levar em consideração Que aqui também ele é costurado Às vezes fica uma costurazinha ali Sem pegar Alguma coisinha sem pegar Uma tela que na hora de fazer lá Ficou um pouquinho solta Então a gente tem que levar em consideração Essas coisas, entendeu? Mas assim Não impede você de comprar ele Pra você mudar o seu visual Olha aqui, tá vendo? Como eu digo pra você Que o rabo de cavalo Cai Os fios Esses fiozinhos aqui Que caíram Do rabo de cavalo Um do lado Do rabo de cavalo Cai um pouquinho de fio Isso daqui não é uma coisa Ah, meu Deus Né? Pior coisa do mundo Isso aqui é normal Ele é bem cheio Tá vendo? Olha Olha como que ele é bem cheio Bem natural Vou colocar aqui pra vocês Bem de pertinho Ele tem um brilho Mas ele é um brilho Mais de cabelo hidratado Ele não é aquele brilho Excessivo de cabelo de boneca Não Ele parece que é um cabelo Que você cuida Que você hidrata Que você passa óleo Né? Que tem uma equitação Vamos lá Que eu vou ensinar Como colocar ele Você vai pegar esse grampinho aqui Vai vir em cima do seu coque E você vai colocar ele aqui No seu coque Vai separar essa mechinha Pra lá de cá Colocou aqui em cima do seu coque Você vai pegar essas duas asinhas aqui E abraçar o seu coque Ixi Esse velcro aqui agarra o cabelo, tá? E aí você vem E passa esse velcro aqui Rodeando o seu coque Por isso que eu falei Que se você não tiver conseguindo fazer um coquezinho Vai ficar difícil E com esse velcro você fecha ele E vem pegando essa fitinha aqui ó Vai arrumando a fitinha E vai envolvendo ele Em volta do seu coque Pra tapar esse velcro Essa é a proposta Pra tapar o velcro E você vai envolvendo Arrumando mesmo Bem devagarzinho Se não colocou Vai colocando devagar Sem pressa E não deixa acabar Todo o rabo de cavalo aqui Toda a mechinha aqui Quando estiver faltando assim Mais ou menos Você dá a sua última voltinha Vem com o grampinho E amarra aqui embaixo Amarra não, né? Bota o grampinho aqui embaixo E pronto Você já está pronto E ele fica Ui Caiu em tudo aqui ó Não sei se dá pra você reparar Tá vendo como que ele fica? Ó Não dá pra você ver a trança Que tá aqui Porque ele cobriu a trança, né? Ele ficou em cima da trancinha Que eu estava aqui E assim que ele fica, gente Olha Como que fica bonito Tá vendo? Como que é um custo-benefício Por isso que eu falei Ele solta um pouquinho de fio? Solta Mas o benefício que ele vai trazer Nesse momento de transição capilar Nesse momento de crescimento capilar Não se compara Ao pouquinho de fio que ele solta Sendo que esse aqui não está tomando tanto O outro está muito mais E aí, garota e garota Você fica assim Toda poderosa Toda maravilhosa O meu cabelo Ele é um castanho escuro Então, olha só Nem parece Não dá muita diferença Tá vendo como que fica? Fica bem semelhante Então, se você tem um cabelo Mais ou menos a cor do meu cabelo Você vai amar esse rabo de cavalo Vai lá, compra sem medo Pra você ficar poderosa no Natal Tá vendo, gente? Rapidinho você consegue colocar Um rabo de cavalo Basta você conseguir fazer ali Um rabinho de cavalo Uma trancinha no final Com acabamento bem bonito Você vai enrolando ele aqui No seu coque, na sua base Bem enroladinho Pra ele ficar fixo Ah, Thaís Vim alguém puxar meu rabo de cavalo Gente, com a mesma mão Que a pessoa vier no seu rabo de cavalo Você vai na cara dela Entendeu? Porque isso não se faz Ninguém deve colocar a mão no cabelo de ninguém Eu vejo que muitas meninas Têm insegurança De usar rabo de cavalo Ou wig Porque fica falando Ah, mas alguém botar a mão no meu cabelo Gente Século XXI Todo mundo sabe Que ninguém gosta De colocar a mão no cabelo De uma caixada Quem girar no rabo de cavalo Precisa ver que tá linda Quer elogiar? Só olha Não bota a mão Então também coloca o limite Nas pessoas, né? E não perca tempo Se vier com a mão no seu rabo de cavalo Você bota a mão na cara da pessoa Dá um bateu-levou Porque o importante É você usar E o que você quer Você ficar linda Maravilhosa Mais do que você é no Natal No Ano Novo E você se sentir bonita Tudo bem Se você é uma transição capilar Um crescimento capilar E você não se sente tão confortável Com o cabelo curto Sabe? Eu acho que a gente tem que Fazer o que a gente gosta A vida passa tão rápida Tudo tão curto Então não faz sentido Você deixar de usar uma coisa Alongar o seu cabelo Você mudar o visual Ter liberdade capilar Porque Ai você ficar preso A uma coisa só Você se sente mal De cabelo curto E você quer mudar Ou você quer ficar diferente Aí nas festas de final de ano Gente Não perde tempo Hoje ainda é dia 26 que eu tô gravando esse vídeo Eu vou postar ele amanhã Dia 27 Na segunda-feira Então já corre Já compra o seu rabo de cavalo Ele vai chegar até o Natal Vai chegar bem antes E não perde tempo Gente Não perde tempo Vai mudar de visual Mulher Sabe? Vai fazer O uso da sua liberdade capilar Hoje colocando isso até Pra você dominar Todas as coisas Então se você quer mudar o visual Vai lá muda Vai lá muda É menos de 40 reais Tenho certeza Que você vai amar A minha nota pra esse rabo de cavalo De 1 a 10 É 9 É só umzinho Um pontinho Por ele soltar Mas Isso é normal Gente Em todo aplique É normal Em todo aplique A não ser que ele aplique E você coloca a mão Ele vem todo Aí assim Não é normal Mas não é o caso Desse aplique aqui Então você vai lá Compra sem medo Vai ser feliz Vai ousar Vai Vai viver Vai viver Porque a vida é uma só Tá vendo? Coloca o rabinho de cavalo Dá pra você fazer vários penteados Eu vou trazer aqui no canal ainda Gente Algumas penteadas Que você consegue fazer com o rabo de cavalo Você consegue colocar esse rabo de cavalo Aqui em cima Aqui embaixo Dividir ele de lado Cabelo de lado Dividir o cabelo no meio Mesmo estando Em crescimento capilar Com 4 centímetros de cabelo Você consegue fazer tudo isso Aqui no canal Tem vários vídeos Eu ensinando você Colocar rabo de cavalo Eu vou colocar algumas aqui embaixo Pra você poder ter referência Aí tá? Maravilhosa O importante é você usar Olha só gente Tá vendo? De repente você tá lá Com duas texturas no cabelo Tá super sentindo mal Tá com o rabo de cavalo Ninguém vai entender nada De repente você tá lá Com o cabelo com 4 centímetros Em crescimento capilar Tá com o rabo de cavalo Ninguém vai entender nada Essa é a missão Confundir o inimigo Então assim Vai lá Vai lá Compre o seu Você vai amar Eu tenho certeza Você vai adorar Vai ficar lindíssima Se você gostou E vai comprar esse rabo de cavalo Comenta aqui embaixo Pra mim Thaís Eu gostei Eu amei E eu vou comprar O Thaís Eu não gostei Eu não vou comprar Mas comenta Mostra pra mim Que você viu Reage aí Que você gostou Ou não Tá bom? A vida é uma só Viva Faça o que você quer Faça o que você gosta Faça o que você ama E o importante Sinta-se bonita Todos os dias Da sua vida Tá? Ousa aí Porque é isso aí A vida é uma só E você É responsável Pela sua vida Pelo seu bem estar Fica com Deus Maravilhosa Espero que você Gostar desse vídeo Bata bastante o cabelo Assim na cara Dos outros Viu, ó Fiz até a gracinha aqui E o rabo de cabelo Nem saiu Você vê, gente? Que ele não vai sair assim Você pode fazer o que você quiser Assim, assim Botar cabelo pra lá Pra cá Não sei o que E o rabo de cabelo Não vai sair Tá bom? Só você fazer o passo a passo aí Que eu te mostrei Que seu cabelo vai ficar Intacto Pra você bater cabelo Na festa de final de ano Fica com Deus Espero que você tenha gostado Até o nosso próximo vídeo Tchau